Opa pessoal, estou aqui no sertão e eu achei um tatu Está cagando Pensa no bicho que está puto Ei, só não solta ele Segura ele Olha o rabinho dele Olha as orelhinhas dele O belinho dele O bergui já teria comido ele A gente é bonzinho Eu sou bonzinho Que nem você Ai que pessoal come esse bicho Ele está tremendo Calma, você vai sobreviver amigão Agora tu vai para sua casa Aqui? Aqui Agora pode ir garoto Tchau Tchau, vocês são legais Tchau 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 Tchau